Fala galera, meu nome é Douglas e somos do grupo DF Projetos e hoje estamos aqui para falar de planilhas, planilhas para o seu dia a dia como arquiteto ou seu dia a dia como profissional de escritório, profissional de qualquer área, vendo que o nosso pacote de planilhas tem planilhas para todos os tipos, para todos os gostos, para todos os usos, tá ok? Antes um recadinho bacana aí do nosso canal, tá ok? No nosso canal lá, o DFJ Projetos, aliás, Arquitetura Digital, inscreva-se no canal lá galera para ajudar, beleza? Para a gente continuar mostrando conteúdo bacana sobre arquitetura, sobre imóveis, sobre outras coisas e afins que a gente gosta e para quem curte o canal vai estar sempre em dia. Entra também na nossa página do Facebook, tá ok? Lá vai ter os links dos downloads das planilhas, tá ok? E as planilhas estão aí bonitinhas, das planilhas que nós vamos falar aqui no vídeo hoje, tá ok? E dá uma chegadinha lá no site, entra na barra arquivo, artigos e vai ter vários posts relacionados a móveis, arquitetura, entre outras coisas, inclusive as planilhas também estão no site, tá ok? Bom galera, eu quero falar aqui de um pacote de planilhas que nós montamos há muito tempo, a gente vem montando esses cursos de planilha, até porque antes de trabalhar com arquitetura, a gente trabalhava com escritórios e afins, então a gente tinha um pacote de planilhas bem montado, bem organizado, que nós usamos na empresa e eu peguei essas planilhas e comecei a adaptá-las para o uso do dia a dia dos escritórios, entre outros, tá ok? Antigamente eu vendia essas apostilas para as empresas que trabalhavam com a gente, nossas empresas afiliadas, tá ok? E hoje nós temos aqui, e hoje eu estou disponibilizando para vocês, este pacote de planilhas, tá ok? São mais de 400 planilhas, certo? 350, já deve ter perdido as contas, mas tem muita planilha, inclusive planilhas em inglês, planilhas importadas, são planilhas que a gente usava no nosso escritório diariamente, e elas nos ajudavam muito no nosso dia a dia, tá? Voltando aqui para a arquitetura, a gente tem, por exemplo, uma planilha de cálculo de desossagem do concreto, tá? Para quem não sabe, é o cálculo que a gente tira toda a acabamento da parede, entre outras coisas, e é o cálculo que a gente usa para ver o quanto de perda, ou quanto que a gente vai usar, ou o quanto de essa estrutura vai perder. É muito útil para quem faz os cálculos de estrutura, tá ok? Vamos ver aqui mais uma planilha. Para quem tem funcionário, dá para fazer aqui também o cálculo de férias de cada funcionário, está ok? Colocando os valores ideais aqui para cada funcionário, vai estar aqui bonitinho cada valor já estipulado para os funcionários em questão, né? Só para você ver, o Office, o Office não, desculpa, o Excel, ele é, o pacote de Office em si, né? O Excel, ele é muito utilizado, ele é muito bom para você fazer esses tipos de cálculos e você automatizar a forma de você usar os seus dados no dia a dia. O Excel, ele, para quem sabe usar, ele é muito bom para esse tipo de coisa e vai te ajudar muito no seu dia a dia. Temos até para escolas aqui, a gente vendeu para uma escola de ensino médio essa apostila, né? Aqui, ó, formulário de observação de gesso, por exemplo, né? Se você pode escolher aqui os tipos de gesso, aí você vai colocando, ele vai te dando os valores por metragem, a porcentagem de qualidade do material, entre outras coisas, tá? Vamos ver aqui mais um que tá bacana. Orçamento de marmassa, planilha de cálculo e IPA, mas tem várias planilhas. Vamos aqui voltar, se eu entrar aqui em destaque, banco, termos de estoque, por exemplo, planilha controle de estoque. Para quem trabalha com controle de estoque de material, essa planilha é muito boa para esse tipo de uso, né? E entre outras, eu uso várias aqui até para o canal, até para o meu site e também para o meu escritório, né? Eu uso também aqui, ó, cálculo de material e mercadoria de venda, então você pode colocar os valores, ele já vai somar um valor total para você e o custo por mercadoria vendida, enfim. Galera, é muito bacana esse pacote que a gente está disponibilizando para vocês, tá ok? Vamos lá. Agora, onde pega o negócio aqui? Vamos lá no site, tá? Def Projetos. E a gente tem aqui, ó, dois posts lá no site, tá? Que é o download de planilhas Excel e o download de planilha custo de obra, tá? Gratuito, nós temos o download de custo de obra aqui, tá bom? Então, se você pode só clicar no link aqui, inclusive a gente já colocou até o link do nosso curso e o link do nosso, das famílias Revit, que são gratuitas e o download das planilhas, que é pouco mais de algumas planilhas para vocês entenderem como é que funciona esse pacote nosso. Pode fazer o download lá, é gratuito, tá ok? É, lógico, já deixa o gostei nesse vídeo para valer a pena a gente estar fazendo esse vídeo, tá? E a gente está disponibilizando não só uma planilha nesse pacote, mas várias planilhas que você pode usar, tanto na sua obra, no seu projeto de imóvel, no seu projeto e afins, tá ok? E a gente vai ajudar a vocês a usar um pacote de dados bem bacana para vocês usarem. Desculpa, gente, voltando aqui, como vocês viram, meu telefone tocou para variar um pouco, né? Mas vamos lá. Voltando aqui a falar, então eu estava falando que esse pacote aqui, ele é um pacote gratuito, tá? Pode vir e baixar, aproveita, já deu uma navegada no nosso site, tá? Voltando aqui, eu vou deixar o link de cada post na descrição do arquivo, tá? Nós temos o download de planilhas avançadas do Excel, tá? Esse aqui é o pacote completo, com mais de 400 planilhas. planilhas, eu vou voltar aqui, tem bem mais planilhas, ó, eu tenho 106, tem planilhas com jogos da loteria, para quem gosta de jogar na loteria, então tem Loto Fácil, Mega Sena, várias combinações que você pode ganhar ali, bacana, tá? Mas o que interessa para a gente aqui, ó, mais de 700 planilhas, tá ok, galera? Tem planilha pra caramba, tem muita planilha, então, quem souber usar, vai ter um produto sensacional. E cálculo de obra são essas planilhas que você vai baixar lá, com vários conteúdos de planilhas, tá ok? Bom, galera, é isso que eu queria falar, espero que essas planilhas não só ajudem vocês, mas ajudem também a vocês a organizarem os seus negócios, tá ok? E, pra você fazer o download completo dessas planilhas, tá ok, vai custar apenas 10 reais, tá bom? Só você vir aqui, clicar, fazer o pagamento via PagSeguro, que em menos de 24 horas nós enviamos um link pra você fazer o download do conteúdo online pra vocês, tá bom, galera? Bom, eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal aí, tá galera? Já deixa um gostei no vídeo, compartilha pra galera que usa a planilha, isso vai ser bem bacana, não só pra eles, como pra vocês também, e valeu, falou, até mais!